Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Conheça o perfil da banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios, que será a banca responsável pela elaboração do concurso para a Prefeitura Municipal de Embudas Artes. Cargo Guarda Civil Municipal. Nós vamos fazer correções das questões de matemática da prova realizada pela banca INEPAM para a Prefeitura Municipal de Santa Isabel neste último final de semana. Cargo Assistente Social Educacional. Lembrando a todos que as inscrições para o concurso de Embudas Artes encerram-se no dia 10 de outubro. As provas estão previstas para o dia 3 de novembro. Aos interessados, cliquem na playlist na descrição desta videoaula, o link com o edital na íntegra. Atenção! Se algum amigo youtuber tem provas da banca INEPAM, obsequio enviar para o meu e-mail katomomitsu.com. Agradecemos a colaboração. Juntos seremos mais fortes. Lembrando que, na descrição desta videoaula, nós temos algumas provas da banca INEPAM, que foram enviadas pelos nossos amigos youtubers. E também o link da playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Antes de resolver as questões de matemática da prova do cargo de Assistente Social Educacional, prova realizada pela banca INEPAM para a Prefeitura Municipal de Santa Isabel, vamos fazer alguns comentários sobre os conteúdos para o concurso da Prefeitura Municipal de Imbum das Artes. Radicais, operações, simplificação, propriedade e racionalização de denominadores. A banca sempre coloca questões com radicais, principalmente a parte de racionalização de denominadores. Razão e proporção, também sempre aparecendo nas questões das provas. Porcentagem, juros simples, não tem juros compostos. Também são questões que sempre estão aparecendo. Conjunto de números reais, operação de expressão algébrica, expressão algébrica e suas operações, expressões algébricas, fracionárias, operações e simplificação. Máximo divisor e mínimo multicomum. Mínimo multicomum são questões recorrentes que sempre estão aparecendo em concursos da banca INEPAM. Sistema de medidas incluindo comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Principalmente a questão de transformação de unidades. Muita atenção que tem sempre questões recorrentes incluindo transformação de unidades de comprimento, superfície, capacidade e tempo. Estatística, incluindo noções básicas de média aritmética simples, mediana e moda. Também sempre aparecendo. Razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Geometria, elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, noções de probabilidade. Também sempre aparecendo questões. probabilidades simples. E análise combinatória, principalmente a questão de utilização das permutações simples e permutações com repetição. Incluindo aqueles problemas clássicos de anagramas. Então, vamos para as cinco questões propostas. Questão 11. José possui 38 canetas, das quais 18 são pretas. Qual é a razão entre a quantidade de canetas não pretas e o total? Então, muito cuidado. A banca colocou aqui 18 não pretas e pede a razão entre canetas não pretas. Então, razão é uma divisão. Então, nós temos que a caneta não pretas vai ser 38 menos 18, que são as pretas. Então, 20, 38 avos. Esta fração eu posso simplificar por 2 e por 2. Então, vai dar 10, 19 avos, que é exatamente representada pela alternativa letra C. Questão 12. O dobro de 51 sobre raiz quadrada de 1445. Então, tem um problema aqui de racionalização. Só que ele perde o dobro. Então, antes de calcular o dobro, eu vou fazer a simplificação dessa fração irracional. 51 sobre 1445. Vamos decompor esse 1445 em fatores primos. Vamos dividir primeiramente por 5. Por 3 não é divisível. Por 2 também não. Então, dividindo por 5, eu tenho 289. Não dá para dividir por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13. O próximo divisor aqui é o 17. 289 dividido por 17 dá 17. Divide novamente por 17 dá 1. Então, decompondo esse número em fatores primos, eu tenho 17 ao quadrado vezes 3. Então, 51 sobre raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 5. Esse 17 elevado ao quadrado aqui, ele sai fora da raiz. Então, fica 51 sobre 17 vezes raiz quadrada de 5. Agora, vamos racionalizar. multiplicar, ou seja, multiplicar o numerador, o número de cima ou de baixo, por raiz de 5. Antes, simplificando. 51 dividido por 17 dá 3. Então, fica 3 sobre raiz quadrada de 5. Agora sim, multiplicando 3 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é exatamente raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 5 vezes 5. Agora, vamos calcular o dobro, multiplicando esse resultado final por 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 raiz de 5 sobre 5. Isso aqui vai dar 6 raiz quadrada de 5 dividido por 5, letra A. Questão recorrente sempre aparecendo em concursos da banca Inepam. Não podemos errar. Questão 13. Uma caixa térmica de 440 litros custa, com desconto de 16%, R$ 1.159,20. Qual é o preço da caixa sem o desconto? Portanto, se esse valor é com desconto, o preço da caixa será superior a R$ 1.159,20. A banca não coloca valores menores quando calcula porcentagem. Então, sempre, aqui tem maior, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00 e assim sucessivamente. Então, esse 440 litros aqui não vai interferir em nada. Então, é uma questão clássica, sempre sendo solicitado pela banca Inepam. Se a caixa térmica, com desconto de 16%, custa R$ 1.159,20, significa que esse preço corresponde, em porcentagem, 84%, que é 0, 100% menos 16%, sobre o valor de X, que vai ser um valor superior a esse valor. Por favor, vamos lá, esse valor aqui, eu vou transformar em número, em forma de decimais, é 0,84. Então, fica 0,84 vezes X, igual a R$ 1.159,20. Portanto, X, que é o preço da caixa térmica, sem desconto, vai ser R$ 1.159,20, dividido por 0,84. Dividindo isso aqui com muito cuidado, para não errar as vírgulas, eu tenho R$ 1.380,00. Isso aqui, logicamente, eu fiz passo a passo. Na prova, vocês fazem direto, faz a divisão direto. R$ 1.159,20, dividido por 0,84. Não precisa fazer todo esse... Isso aqui que eu escrevi. Faz somente essa continha aqui, ó. Isso aqui resolve. Dá R$ 1.380,00. Isso aqui, tanto para desconto, como para aumento. Que estão recorrentes, sempre aparecendo. Ou aumento, ou desconto. Faz a conta direto. Não tem necessidade de escrever todo esse palavrório aqui. Então, letra B. Não podemos errar. Ficou em dúvida, envie mensagem. Questão seguinte. Elias colocará à disposição de seus convidados copos para servir uma bebida destilada. Ele imagina que cada convidado poderá tomar duas doses. Aqui eu fiz um errinho. Eu não vou retificar, vou deixar assim mesmo. De 40. Então, cada convidado, ele come, toma 80 ml. Eu vou retificar o cálculo posteriormente. Vamos lá. E por isso disponibilizou 9,12 litros de bebida. Quantos convidados haverá na festa? Então, veja, eu tenho que transformar 9,12 litros em ml. Multiplicando, um litro tem 1.000 ml. Então, 9,12 litros vezes 1.000, que dá 9.120. Agora, eu tenho que dividir 9.120 dividido por 80. Aqui que está o erro. Então, 9.120 dividido por 80. Eu vou ter exatamente 114. Então, metade, logicamente. Eu fiz a conta com 40, ele vai consumir 80. Então, 114 convidados. Que é exatamente a letra desconsidere. Isso aqui, eu não vou fazer nova videoaula. A resposta correta é exatamente esta letra aqui. Letra D. Correto? Tem dúvida? Envie nos comentários. Então, retificando. Duas doses de 40 para cada convidado, significa 80 ml. 9.120 dividido por 80, dá 114 convidados. Letra D. Desculpa o erro. Questão sempre aparecendo na banca INEPAM. Cuidado. Redução de unidades. No caso aqui, de capacidade. Aparece muito sobre tempo. Questão número 15. Um casal colocará o nome de seu filho de Danilson. Deixa eu mudar a caneta aqui. Danilson ou D. Neilson. É correto afirmar que Danilson tem oito fatorial anagramas. Danilson tem nove fatorial anagramas. Danilson tem sete fatorial. Danilson tem seis fatorial. E Danilson possui menos anagramas que Danilson. Bom, veja. O que é anagrama? É a permutação com as letras da palavra considerada. Aqui eu tenho quantas letras? Dois, quatro, seis, oito. Aqui eu tenho quantas? Dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis, oito, nove. Então, eu tenho aqui oito letras. E aqui eu tenho nove. A grosso modo aqui, embora tenha repetição, eu já resolvi a questão. É a letra E. Com certeza. Só que nós temos aqui que fazer o cálculo. Porque vai dar, pode ser que dê algum desses valores aqui. Veja. Danilson tem letras repetidas. Veja. Eu tenho dois, quatro, seis, oito. Tenho quantos Ns? Dois. Então, utilizando a formulazinha das permutações com repetição, é permutação de N letras sobre alfa, beta, onde esse alfa, beta, onde esse alfa, beta são as repetições. Vai ser N fatorial, vai ser N fatorial, dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial. No caso aqui, Danilson, N vale quanto? Oito. Alfa vale dois, porque tem duas letras N. Então, vou fazer a continha aqui, da palavra Danilson, que vai ser permutação de oito, dois, alfa dois. Então, fica oito fatorial, dividido por dois fatorial. Desenvolvendo aqui, eu tenho oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Paramos no dois fatorial, porque aqui embaixo tem dois fatorial. Simplificando isso aqui, eu tenho oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, que dá exatamente vinte mil cento e sessenta anagramas. Eu só vou dar uma conferir. Oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Vinte mil cento e sessenta anagramas. Com certeza, Danilson vai ter mais anagramas. Vamos lá fazer o cálculo. Danilson tem quantas letras? Dois, quatro, seis, nove. Então, nove letras. Eu tenho dois Ns. Então, alfa dois. E tenho também duas letras E. Então, beta é dois. Não tem mais nenhuma repetição. D, I, L, S, O. Então, permutação de nove. Alfa dois, beta dois. Nove fatorial. Dividido por dois fatorial, vezes dois fatorial. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dois fatorial. Dividido por dois fatorial, vezes dois. Esse dois fatorial aqui é dois. É dois vezes um, que dá dois. Simplifica dois fatorial com dois fatorial. Simplifica o dois com o quatro, dá dois. Então, ficou em cima, ficou o quê? Nove vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes dois. Que dá exatamente noventa mil setecentos e vinte. Retificando nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes dois, vezes três. Dá noventa mil setecentos e vinte. Como nós tínhamos previsto, o número de anagramas da palavra Danielson, vinte mil cento e vinte, cento e sessenta, é menor que o número de anagrama de Danielson. Portanto, a alternativa correta, letra E. Anagramas sempre é uma questão que a banca sempre está colocando. Então, muito cuidado com as permutações. Permutações simples, revisando, é quando não tem repetição. N fatorial, por exemplo, se eu tiver a palavra reto, quantos anagramas eu tenho? Basta fazer a permutação de quanto? Desculpa, reto. Basta fazer permutação de quatro. Porque reto tem quatro letras. Então, ficaria permutação de quatro, quatro fatorial, vinte e quatro. Quando tem repetição, utiliza essa fórmula em linha de baixo. Então, questões da banca Inepam. Ficou em dúvida? Manda mensagem nos comentários. Gostaram? Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Dê um like. E continue no canal, clicando na playlist Banca Inepam. O link encontra-se na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Um grande abraço e até as próximas videoaulas. E, se possível, compartilha as nossas videojuntas das últimas videos. Tchau. Obrigado.